Meu povo, seguinte, eu vim aqui pra dizer que eu adoro um lançamento, principalmente quando é lançamento de tecnologia, adoro saber essas coisas, e eu vi que mês passado a Samsung disse que iam ter muitas novidades e muitas coisas boas, e eu soube também que nessa quarta-feira a gente vai saber o que é. Eu tô ansioso em Samsung, tô curioso também, se eu fosse você não perderia essa, vai ser uma live, e sabe quem vai apresentar a live? Juliette, que tá bombando, então todo mundo ligado na Juliette, meio-dia, do dia 15, quarta-feira, meio-dia no horário de Brasília, tá? No YouTube da Samsung e no TikTok da Samsung pra saber as novidades, fechado? Então, todo mundo já clicando aqui no link e se inscrevendo nos canais da Samsung, fechado? Pra estar por dentro de tudo. E se alguém quiser um spoiler, eu vou dar. Corre no Instagram da Samsung e olha o que a Samsung aprontou na fachada de um shopping pra divulgar o evento. Samsung, vocês são demais. Beijo, valeu!